Olá, tudo bem? Voltei com mais uma letra cursiva inglesa pra vocês. A nossa letra cursiva de hoje é a nossa letra U. Pra quem perdeu as outras letras do alfabeto, é só clicar aqui no card que vocês vão assistir toda a letra, acompanhar pra melhorar ainda mais. Então, vem comigo. Eu vou aproximar só um pouquinho, gente, que eu acho que fica melhor pra vocês verem. Pera lá, tá dando um probleminha aqui. Aqui, dessa forma. Então, vamos lá. Lembrando que nós estamos fazendo o movimento da caneta pena, tá? Pega aqui na caneta pra vocês conseguirem fazer toda a voltinha. É muito importante vocês pegarem dessa forma, senão não vai conseguir. Então, assista o vídeo até o final pra não perder nenhuma dica. Então, vamos lá. Estou usando três linhas pra ficar melhor, pra vocês acompanharem. Depois, vocês vão fazer menor. Então, vem aqui na segunda linha, faz assim, ó. Sobe fraco. Agora, eu desço forte, subo fraco e para aqui. Esse aqui é o nosso primeiro movimento. Então, eu passo a linha vermelha aqui pra vocês verem de onde chega. Aliás, de onde começa e onde termina. Pra ficar mais fácil. Agora, nós vamos novamente fazer. Pega aqui no meio da linha, subo fraco, desço forte, faço essa volta. Venho aqui. Chegou aqui, que é o nosso primeiro movimento. Agora, nós vamos pro segundo, desço até lá na terceira linha. E subo fraco. Tão vendo? Subi fraco. Então, vamos lá. Primeiro movimento, segundo movimento. Dessa forma. Agora, novamente, ó, vou fazer rapidinho aqui pra vocês verem. Segundo movimento, esse aqui. E agora, o terceiro, desço forte. Tá? Então, aqui é a nossa letra, o simples de fazer, bem fácil. Agora, eu vou fazer um nome aqui e também fazer ele menor. Da forma que a gente escreve no caderno. Então, eu vou caprichar aqui, ó. Desço forte, subo fraco. Subo fraco, desço forte. Um nome com U, gente. Eu esqueci de ver. Deixa eu ver aqui. Gente, um nome com U. Eu esqueci de programar isso. Mas eu vou lembrar. Nossa, gente. Pera lá. Eu não lembrei aqui um nome. É de pessoa, tá? Um nome. Então, eu vou colocar aqui o nome de cidade. Que é uma cidade mineira que eu adoro muito, tá? E falando nisso, um super beijo aí pros mineiros. Eu vou escrever aqui, ó. Uberaba. Uberaba. Uberlândia, né? E eu quero saber também de vocês. Aproveitando aqui, que eu tô fazendo um nome de cidade. Eu quero saber de onde vocês estão falando. De qual estado. Gente, por favor. Deixa aí. Quem tiver vendo esse vídeo. Também que for mineiro. Escreve aí abaixo. E também de outras... De outros estados. Fala aí qual é o estado e a cidade que vocês estão falando. Eu quero muito... Ó, eu vou agradecer muito vocês. E vou mandar um super beijo pra vocês aí nos comentários. Eu vou ler tudo. Eu prometo, tá bom? Então, diz aí. Eu não lembrei mesmo, gente. O nome comum aqui. O nome de pessoa. Mas eu coloquei aqui, então. Uma cidade. Que todo mundo adora, assim como eu. Que é o beraba. Então, eu só tô colocando aqui, ó. Fazendo direitinho. Onde desce é mais forte. Pra ficar mais bonito. Dá uma super elegância aí. Pra... Pra nossa letra. E eu fiz aqui dois Bs. Pra vocês verem como que fica legal. E comenta aí qual B que você gosta mais. Se é esse B aqui da letra cursiva. Ou se é esse B. Agora que eu vou... Até vou escrever aqui, gente. Com o B normal da letra cursiva mesmo. Inglesa. Pra vocês não ficarem aí meio perdidos, tá? Ó. O beraba. Com o B normal da letra cursiva. Minúscula, tá? Então, eu coloquei assim pra vocês verem direitinho. Fazendo movimento forte. Movimento fraco. Movimento forte. Sempre descendo mais forte. Tá bom? Então, diz aí pra mim. Eu quero saber. Fala aí o estado. Que vocês são a cidade. Que eu vou gostar muito. Também se inscreva. E não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.